Vacinas da segunda geração do Covid-19 estão a ser desenvolvidas e poderão ser adilustradas em 2022. Chuvas convenciais no centro do México fazem 16 morros. Mulheres africais podem prever dar o único da cidade. Este é o Jogo Ternil, o Jornal da Missão. Chuvas torrenciais no centro do México fazem 16 mortos, provocando cheias em aquelas cidades. Acompanhe o desenvolvimento desta notícia. Inundações repentinas devido às chuvas torrenciais no centro do México fizeram pelo menos 16 mortos num hospital, obrigado a uma evacuação face ao avanço das águas. Segundo as autoridades locais, a maioria das vítimas resultou do corte no abastecimento elétrico ao Hospital de Tula, que provocou falhas no equipamento de abastecimento de oxigênio. As cheias também submergeram o mercado central e estradas da localidade. Um sismo de magnitude 7,1 na escada de Ariste abanou o centro do México. O último terramoto desta magnitude aconteceu em Stem de 2017. Já o sudeste do país foi abalado por um forte sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter, com o epicentro a 11 quilómetros de Acapulco. As autoridades locais informaram da morte de pelo menos uma pessoa atingida por um poste que caiu em consequência do abalo. O último terramoto significativo registado no México, com a mesma magnitude, ocorreu em setembro de 2017 e fez 369 vítimas mortais. A ONS e a Organização do Trabalho pedem que se entregue mais vacina aos países com menos possibilidade de aquisição da mesma. Acompanhe as imagens. Quatro das organizações mais importantes do mundo em saúde, economia e comércio lançaram um pedido conjunto neste sábado aos produtores de vacinas anti-Covid para que priorizem a entrega de doses aos países pobres. Em um comunicado conjunto, os líderes da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial defenderam que os países com programas de vacinação mais avançados liberem suas doses para as nações de baixa e média baixa renda. Os líderes dessas organizações denunciaram que os contratos de entrega de vacinas às nações pobres estavam sofrendo atrasos e que menos de 5% das doses adquiridas foram entregues. Também pediram aos governos que reduzam ou eliminem as barreiras à exportação de vacinas e materiais exigidos para sua produção. Até agora, no mundo, mais de 4 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas. Vacina da segunda geração da Covid-19. Acompanhe o desenvolvimento na íntegra desta informação e de toda outra qualidade ao pós-vindar. A paz do Senhor, eu sou a Diamita Salvador, a vossa apresentadora do Flash News, aquele programa que vos dá uma pitadinha daquilo que acontece no serviço missionário Jesus para acompanhar o nosso programa e toda a grelha de programação da nossa televisão, você pode se subscrever no nosso canal, o JML TV, a televisão do amor. Clique no sininho, acompanhe as nossas páginas no Facebook, no Youtube e no Instagram. Clique no sininho, acompanhe as nossas páginas no Facebook, no Instagram. Clique no sininho, acompanhe as nossas páginas. Vacinas da segunda geração do Covid-19 procuram prevenir infecções e travar a transmissão. Estão a ser desenvolvidas e poderão ser administradas em 2020. Pesquisadores apontam para a segunda geração da vacina da Covid-19. O objetivo é travar a transmissão, prevenir infecções. Administrar em 2022. Mulheres afegais podem frequentar universidade. As mulheres no Afeganistão podem continuar a frequentar universidades, incluindo estudos de pós-graduação, mas as salas de aula serão separadas por género e o vestuário islâmico será obrigatório. É com esta notícia que o Jota News chega ao fim. Até lá. Salve, Kutika. Salve, Kutika.